Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de QGIS. Então hoje nós vamos ver a barra de ferramentas de navegação e de atributos. A barra de navegação é essa barra aqui, que eu estou apontando aqui na tela. E a barra de atributos é essa barra aqui. Elas estão aqui, você vai vir em exibir, vai vir aqui em barra de ferramentas, vai deixar habilitado mapa de navegação e atributos. Então vamos ver aqui, relembrando, no QGIS você pode deixar visível ou invisível as camadas. Então no caso, eu estou mostrando aqui só os municípios e a imagem aérea, tá certo? E aqui eu vou tirar a imagem aérea e vou deixar só os municípios. Então, essa ferramenta aqui da mãozinha, que ela está em formato de C, é o toque do zoom. Ele funciona como? Se eu clicar, é como se eu arrastasse um pouco para cima, tá? Essa daqui é o pan, que é a mãozinha. Se você clicar e segurar, você consegue movimentar o desenho. Essa daqui é o mover mapa para seleção, tá? Ela não tem muita função. Esse daqui, o mais, é você aproximar. Então se você clicar, ó, ele vai aproximar, tá? O afastar, ele vai, como o próprio nome diz, afastar, vai aumentar a escala. O 1 para 1, ele vai deixar o que? Ele vai deixar seu desenho na escala natural, tá? 1 para 1. O ideal é você clicar aqui, ó, ver tudo, que seria o zoom que estende do CAG. Você vai ver tudo que está na tela, certo? Agora, esse daqui, aproximar a seleção, vai depender do segundo tipo. Você consegue, na parte de atributos, selecionar algumas feições. Relembrando, o que são feições? Feições são os polígonos que compõem o shape. No caso aqui nosso, cada feição vai ser um município. Então você consegue pegar as informações desse município. Se eu clicar aqui nesse botão de identificador, que tem um izinho, tá vendo aqui, ó? Identificar feições e eu clicar em alguma feição, ó, é importante que a minha feição, o meu shape tem que estar selecionado aqui na barra de camadas, tá? Tem que estar selecionado. Então se eu vier aqui e clicar, olha só, vai abrir uma janela chamada Identificar Resultados e vai mostrar pra gente o ID, que seria uma numeração e todos os atributos desse município. Então, por exemplo, se eu pegar São Paulo aqui, ó, ele vai ter aqui o nome São Paulo, a região Sudeste, o código do município, né? Aqui, ó, 3.255.308, a área em quilômetros quadrados, 1.525, você vai ter aqui a renda, a per capita, o IDH, tá vendo, 1, então você vai ter algumas informações, certo? No QGIS, quando você seleciona o identificador, ele fica vermelho, tá? Não é que você tá selecionando a feição, você tá só identificando, tá? Tanto que você só consegue pegar 1 por 1, tá vendo? 1 por 1, tá? Agora, se você quiser selecionar as feições, ou seja, como se fosse no CAD, você dá o comando select, você pode selecionar de duas formas. Aqui, tá vendo que tem esses amarelinhos, você tem feição, ou seja, se você fizer um retângulo e segurar, as feições que ficarem dentro desse retângulo, você vai selecionar, tá certo? E aqui embaixo, ó, ele mostra pra você a quantidade de feições que tem, então eu selecionei 41 municípios. Se você clicar nesse botão aqui, ó, ele desfaz a seleção, tá? Eu posso selecionar por um retângulo, posso selecionar por um polígono, tá, ó, posso fazer um polígono aqui aleatório, clico duas vezes, clico, dou um enter. Ele vai selecionar pra mim, ó, você clica aqui, clica com o botão direito, tá? Depois que você faz o retângulo, ele vai selecionar. Tudo que relar, encostar no polígono, vai selecionar a feição. Eu posso selecionar também por um traço livre, ou seja, desenhar, fazer um rabisco, uma ameba, e também eu posso selecionar por um raio, tá? Ó, eu abro um raio, um círculo, tudo que tiver dentro desse círculo, tudo que tocar esse círculo, vai ser selecionado. Então vai mostrar aqui, ó, 59 feições, 53 feições. Clicou aqui, ele vai desselecionar. E aqui eu tenho a opção de uma seleção por atributos, por caracteres. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui nessa opção e selecionar a feição por um valor, tá? Então, por exemplo, eu quero saber onde tá São Paulo, eu não sei onde tá São Paulo. Então, se eu vier aqui, ó, e vier aqui selecionar feição por valor, vai abrir essa janela aqui, ó. Ó, selecionar. Feição por valor, tá vendo? Vai abrir essa janela. Aí aqui a gente vai usar depois que é pra criar atributos. Então, no caso, a mais usada é essa daqui, ó. Selecionar feição por expressão, tá? Não, selecionar feição por valor. Vai aparecer aqui, ó, essa janelinha, tá certo? Então, por exemplo, ó. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Nome do município 1, eu posso digitar aqui, por exemplo, São Paulo, tá? E dou um Enter. Selecionar feições. Ó, ele vai pegar pra mim, ó, 4 feições. Por quê? Porque existem mais de município com nome São Paulo, tá? Então, por exemplo, ele pegou aqui a principal, só que ela pegou aleatoriamente aqui, por exemplo, ó. Esse amarelo selecionou, tá? E mais alguns outros 4 aqui, ó. Aqui. E tem mais um que tá perdido. Então, é o seguinte. Quando você quer saber o que você selecionou, né, pela feição, você vai clicar aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Aproximar a seleção. Ou seja, ele vai enquadrar as seleções feitas. Então, o atributo município de Itaim São Paulo, ele selecionou 4 feições correspondentes. Clicou nesse botão. Ó, pegou um aqui, um aqui. E um aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? Se eu pegar o identificador, então vou deselecionar. Vou pegar o identificador e vou ver esse município aqui, ó. Ó, o nome do município é São Pedro. Então, eu vou vir aqui de novo. Selecionar pro valor e vou digitar aqui São Paulo. Saber por quê pegou 4. Vim aqui em selecionar feições. Ó, pegou esse aqui, ó. Se eu selecionar esse aqui, ó. Ó, o nome do município. São Paulo do Potengui. Então, eu vou pegar o nome mais característico, que seria, por exemplo, São Guarulhos. Então, eu venho aqui, selecionar feições por valor e venho aqui no número do município e escrevo Guarulhos. E dou aqui, selecionar. Ó, ele pegou um, que vai estar aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, pra saber. Clica aqui, ó. Ele vai enquadrar pra você. Então, esse aqui é o município de Guarulhos. Então, eu posso selecionar de acordo com os itens que eu tenho. Então, por exemplo, eu posso selecionar por área, por alfabeto. Se eu souber a informação, eu digito aqui. Ele vai selecionar. Você pode selecionar de forma visual, como também você pode selecionar por forma de tabela, que seria a tabela de atributos. Eu tô aqui com o município. Tá vendo que tem esse botão aqui, ó, abrir tabela de atributos? Se eu clicar, eu vou abrir uma tabela. Então, cada linha é uma feição, é um município. Então, aqui, todas as colunas, cada coluna é um atributo, que aparece aqui. Então, se eu rolar essa coluna, vai aparecer um azul, que tá selecionado. Aqui, no caso, é Guarulhos, ó. Que tá aqui, tá vendo, ó. Ó, Guarulhos, tá selecionado. Se eu clicar aqui, ó, no botão, ó, ele vai deselecionar. Ó, tá vendo? Deselecionou. Então, eu posso selecionar por aqui também. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero selecionar a cidade de Curitiba, por exemplo. Eu venho aqui, ó, nome dos municípios, 1. Clico aqui pra fazer em ordem alfabética, tá vendo? E aí, eu procuro aqui Curitiba. Então, vamos lá. Ó, Benedito, C, C, ó, Curi, Curraninhos. Ó, aqui, Curitiba, certo? Se eu clicar nessa linha, ó, selecionou. Se eu clicar com o botão direito, ó, aproximar para a feição. Ó, aqui tá Curitiba, certo? Se eu pegar o identificador, ó, Curitiba. O que eu cliquei com o botão direito, é a mesma coisa se eu clicasse aqui, tá? Só que eu tô navegando por atributos. E repara uma coisa. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse filtro, ó, Mostrar feições só selecionadas. Ele vai mostrar pra mim na tabela só o que tá selecionado. Se eu colocar aqui, Mostrar todas as feições, ele vai mostrar tudo, tá? É, Filtro de Campo. Tá vendo aqui, ó, Filtro de Campo. Ó. Aqui tem a opção de Filtro de Campo também, de... Eu vou colocar todas as feições. Se você clicar aqui, ó, vai deselecionar. Repara uma coisa. A tabela de atributos eu não consigo editar. Ela tá travada. Por que ela tá travada? Porque se eu editar a tabela, eu vou estar editando o shape. Pra eu editar o shape, eu tenho que clicar nesse lápis aqui, ó. Pra entrar no modo de edição, tá vendo? Alternar o modo de edição. É o mesmo que aparece aqui. Isso daqui é um recurso um pouco mais avançado que a gente vai aprender mais pra frente. Como editar um shape, tá? Então, você pode ver que se eu tentar apagar, eu não consigo apagar a tabela. Outra coisa importante é o quê? Se a gente vier aqui embaixo, na barra de status, eu vou ter aqui uma informação escrita. Existe um novo complemento disponível. Se eu clicar, ele vai mostrar pra mim os complementos que foram lançados. E aqui, ó, eu tenho as coordenadas. É dinâmico. Na medida que eu posiciono o mouse, ele vai mostrar pra mim as coordenadas aqui, ó. Latitude e longitude. Aqui eu tenho a escala que tá meu desenho, no caso, enquadrando Curitiba aqui, ó. Tá na escala 1 para 139 mil, tá? E aqui eu tenho a rotação, ou seja, a inclinação do norte. Se eu pegar aqui a rotação e colocar 90 graus, ó. Tá vendo que deitou? É como se eu rotacionasse o mapa, tá? Isso a gente usa bastante no AutoCAD pra aproveitar o espaço do papel. E a opção de renderizar é o quê? Na medida que você vai afastando e aproximando o cursor, o mapa, ele atualiza automaticamente o gráfico. Mas nesse caso aqui, ó, se você deixar não renderizado, ó, como ele fica. Fica ruim. Então, você tem que deixar essa opção sempre ativa, tá? Outra opção também muito usada é a ferramenta de medição. Que é essa ferramenta aqui da reguinha. Eu posso medir um comprimento, uma área e um ângulo. Então, por exemplo, se eu quiser pegar, medir uma linha, por exemplo, eu quero saber a distância de São Paulo, tá certo? Aqui, ó, vamos pegar aqui São Paulo. Eu quero saber a distância aqui de São Paulo até outra cidade. Pra isso, eu vou ter que rotular. A gente vai aprender mais pra frente, mas eu já vou ensinar esse recurso. Você vai vir aqui, ó, em municípios, propriedades. Vai vir aqui em rótulo, tá? Eu vou criar uma etiqueta. Então, eu vou aqui, ó, mostrar rótulos para as camadas. E aqui eu escolho o nome do município, tá? Dou um aplicar. E olha que legal. Ele coloca o nome dos municípios, tá? Você pode rotular da maneira que você quiser. Então, ó, vamos supor que eu queira saber a distância de São Paulo até Curitiba, tá? Curitiba tá aqui selecionado em vermelho, tá? Que é o identificador. Então, ó, São Paulo tá aqui. Mais ou menos. Então, se eu pegar aqui e clicar na régua, ó, na linha, aqui eu posso escolher o formato. Se eu quero ir em pés, em metros. Então, eu quero saber quantos quilômetros tem de São Paulo até Curitiba. Eu escolho quilômetros. Aqui vai aparecer metros, mas não tem problema, tá? Isso é... É um errinho do programa. Então, beleza. Eu tô aqui em São Paulo. Vou partir mais ou menos aqui do centro, que seria a Sé. E eu puxo uma linha reta até Curitiba, tá? Então, vou pegar uma cidade... Ele já até perdeu aqui Curitiba. Então, eu vou pegar alguma cidade por aqui, ó. Até, por exemplo... Sei lá. Até Bom Jesus aqui, na região sul. Ó, se eu posicionar, ele vai falar pra mim, ó. Eu nem preciso clicar, ó. Se eu clicar, eu não consigo clicar, ó. Quando eu clico, ele grava aqui a posição, tá vendo, ó. Aqui no segmento. Então, o primeiro segmento, ó. De São Paulo até Bom Jesus tem 680 quilômetros. Na medida que eu vou criando, ó. Eu vou criando uma poliline. Então, cada poliline tem uma aresta, que seria um segmento. E elas estão marcadas aqui, tá? Novo, ele zera. E tem opção de área também. Então, por exemplo. Imagina que você queira saber quantos quilômetros existem, tem, por exemplo, o Guarujá. Aqui é o litoral norte de São Paulo. Eu tenho aqui o Guarujá. Então, eu venho aqui, ó. Na ferramenta, aqui, ó. E escolho área. Então, ó. Eu posso escolher, por exemplo, áreas em quilômetros quadrados, por exemplo. Tá? E aqui, ó. Eu vou desenhar mais ou menos, bem a grosso modo, quanto que tem mais ou menos o Guarujá. Eu sei que tá errado, mas é só didático, tá, pessoal? Então, ó. Nessa posição, Guarujá tem mais ou menos, ó. 150 quilômetros quadrados. Se você clicar aqui em configuração, você vai escolher a forma de configuração da medição. Mas isso não é muito importante. Clicou em novo, ele vai zerar. E por último, a gente tem o quê? A gente tem o ângulo, medir o ângulo. Então, ó. Se eu clicar aqui e até aqui, ó. Se eu abrir, 120 graus, tá vendo? 120, ó. 180. Tá vendo? Ele sempre vai até o 180. A partir disso, ele faz o negativo. Então, ó. Desse ângulo até aqui, eu tenho 36 graus. Tá? Close. Vem aqui de novo no ângulo, ó. Clica a primeira linha de referência. Tá? A partir dessa linha, você mede como se fosse o Homo Ozimuth. Tá? Então, é isso, pessoal. Basicamente, essas são as... Ah! Faltou mais uma informação que é o quê? Você pode criar também uma anotação. Aqui você tem a anotação de texto, HTML, SVG, que seria uma imagem. Mas o mais comum é de texto. Então, por exemplo, se você quer fazer uma anotação, é só você clicar, por exemplo, Virtual. Então, você coloca aqui, por exemplo, se você clicar duas vezes aqui no texto, ó. Aí você põe uma observação. Por exemplo, fazer levantamento ambiental, por exemplo. Aí você pode aumentar aqui o tamanho do texto. Pode formatar. Tá vendo? E o texto, ele fica aqui, ó. Na medida que você aumenta o mapa, ele vai aumentar aqui também. Você pode movimentar esse lembrete, da mesma forma que você pode apagar. Só que se você apagar, você não consegue desfazer. Tá? Então, se eu deletar, ó. Deleta. Então, basicamente é isso, pessoal. Essas são as ferramentas de atributos e de barra de navegação. Tá? Na próxima aula, a gente continua. Então, é isso. Bons estudos. E se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.